Arrojado, forte e pronto para enfrentar qualquer desafio. Esse é o nosso Oriente Esporte Cronógrafo, um relógio com espírito competitivo, que tem o poder de reunir o design original e alta precisão a um excelente acabamento. Esse relógio se trata de um lançamento de dezembro de 2021. O modelo conta com uma caixa arquitetada em aço inoxidável com 44mm de diâmetro. Somando a coroa temos 47.8mm e a espessura dele é de 12.5mm. E para aumentar ainda mais o fascínio desse relógio, a caixa possui o tratamento de Ion Plate Black. A pulseira preta é feita em silicone, que além de dar um ajuste perfeito, dão a ele um visual muito chamativo. A fivela é feita em aço e também é revestida de Ion Plate Black e é assinada pela marca. O case back é aparafusado e tem um design ergonômico, se encaixando muito bem ao poço. Esse é um relógio que tem vedação de 100 metros. E na posição de 3 horas, nós temos uma impactante coroa preta. O vidro que cobre esse relógio é em cristal mineral plano. E abaixo desse vidro, temos um mostrador por contraste, fácil de visualizar as funções, que detém índices aplicados e ponteiros com forte luz luminosa. É um mostrador que transmite o espírito esportivo e indomável dessa máquina. E sob esse apurado dial, ele segue equipado com o poderoso cálibre YM12, um mecanismo japonês cronógrafo alimentado por pilha, que no submostrador, na posição de 3 horas, apresenta o ponteiro indicador de 24 horas. Entre 4 e 5 horas, o calendário mensal. Às 6 horas, o acumulador de minutos do cronógrafo, que conta até 60 minutos. E às 9 horas, o ponteiro de segundo das horas. E o ponteiro de segundo central desliza com elegância em incrementos de 1 barra 5 de segundos quando é acionado o cronógrafo. Senhores, aqui nós temos um relógio de respeito no valor de R$ 1.198. Esse modelo possui um ano de garantia. Aproveite agora mesmo para comprar esse lançamento da Oriente. Eu deixarei o link de compra na descrição do vídeo. Você pode comprar agora mesmo em nosso site ou através do nosso WhatsApp. Muito obrigado por valorizar o nosso trabalho. Relojoaria JJ, gratidão!